Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, no vídeo de hoje nós vamos iniciar um projeto que eu tive uma ideia de um novo estilo de construção de base, vai ser um pouquinho difícil no início manter a ideia que eu tô tendo, mas eu acho que vai ficar legal, porque isso partiu do princípio de que sempre quando eu faço minhas bases, normalmente fica tudo muito desorganizado, não digo na parte da construção, mas digo na parte da limpeza, sempre fica muita coisa no chão das minhas bases, então eu decidi, eu tenho duas ideias na cabeça e eu vou ver qual das duas eu vou pôr em prática nesse novo estilo de base, isso aqui não vai alterar nada a nossa base lá, Lizarb, tá? Ela tá indo de vento em poupa lá, tá tranquilo, beleza? Eu escolhi esses três primeiros duplicantes aqui, tá? Nosso pesquisador, nosso operador e o nosso escavador. Por que que eu peguei dois com o aprendizado alto? Na verdade esse aqui vai ser o pesquisador, tá? O Jean vai ser o pesquisador, só que eu tava procurando um duplicante que tivesse pelo menos cinco pontos de operar e o interesse em operar, pra eu tentar pegar mais rápido possível aí o engenheiro mecatrônico, né? Mas como veio com quatro de operar e oito de aprendizado, eu não podia deixar passar ainda, de lambuja veio com quatro de atlético. Eu preciso fazer um vídeo a respeito disso, tá? Mas duplicantes com 16 pontos somados, tá? São extremamente raros, tá? 16 pontos de habilidade somados são extremamente raros. Aí quando você pega um duplicante desse e joga oito pontos no atributo de aprendizado e separa mais dois em dois atributos que são bem importantes também, é um duplicante raríssimo, esse duplicante aqui é um duplicante raríssimo, muito difícil encontrar de novo um duplicante que eu encontro de novo essas características aqui, tá? E o nosso escavador normalzinho lá, interesse em cavar, cinco de escavar, três de criatividade, lambuja ele ainda vai poder fazer as obras de arte, constrói bem e tem quatro de atlético, então também é um ótimo duplicante pra começar, tá? E o aprendizado alto aqui, interesse em pesquisar também, os dois não não cozinham, né? Ele é estômago sem fundo, mas não vai fazer muita diferença pra gente, estamos no modo normal de jogo aí, tá? Eu sempre começo as bases a partir daqui, tá? Pra depois não falarem que eu editei antes de começar a gravar ou coisa assim, então eu sempre gosto do primeiro episódio e começar daqui da seleção dos duplicantes, que aqui eu não posso editar nem os duplicantes, muito menos o mapa, né? Porque só vão saber a Seed poder começar aqui agora, né? O jogo. Só que eu não tenho como editar sem antes começar a base, né? E vamos embarcar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. É, eu não pus os nomes, vocês devem estar estranhando que eu não coloquei os nomes dos duplicantes. Por quê? Porque essa aqui vai ser uma base que os primeiros a comentarem vão ganhar o nome nos personagens. Aí você vai comentar lá e você vai falar qual o personagem que você quer ser, beleza? E aí, por exemplo, aqui, ah, eu quero ser a Catarina, aí coloca lá embaixo lá. O primeiro que comentar quer ser a Catarina, vai ser a Catarina, o Jean, o Ariel e assim por diante. Não adianta querer colocar no comentário o que quer ser o cozinheiro ou o que quer ser... Não, você tem que ser o primeiro a comentar e o duplicante já tem que estar na base, tá? Então provavelmente esse episódio nós vamos terminar, sei lá, com cinco duplicantes, provavelmente. Não sei. Apesar que eu quero fazer o episódio um pouco mais curto. Mas mesmo assim, dependendo do tanto do duplicante, terminar os primeiros a comentarem, tá? Vão ganhar o nome do duplicante. Acho que é uma maneira um pouco mais justa aí da gente trabalhar, né? Vamos lá. A ideia que eu tô... Saiu um pouquinho longe aqui de metal, né? Caramba, quanto espaço vago? Tô louco. Vai ser bom pra gente, tá? Isso não é ruim não. Só que vai faltar... Carvão. Olhando assim. Tem que falte um pouco de carvão no início. É... Água também tá um pouco longe. É, nós vamos ter que começar do modo diferente aqui, né? Porque a água tá muito longe. Apesar que agora a gente não precisa de água tão cedo, porque a pesquisa no supercomputador é um pouco mais tarde agora, né? Nessa... Nessa nova atualização. É... Eu acho que eu vou subir pra cá, em direção a esse minério de cobre aqui, ó. Vou começar já... Escavando aqui assim, ó. E aqui a gente consegue escavar assim, ó. Já pego um pouquinho de terra aqui no processo pra alimentar a maquinária, né? Tirar mais um degrauzinho aqui. É... Vamos lá. Vamos começar. Vou já tirar aqui... O trabalho aqui dos duplicantes. O que mais? Vamos colocar nas prioridades aqui... É... O Diana é nosso pesquisador. Já vai ficar no máximo. O... O Ariel, ele vai ficar... Ter esse máximo em construir e um em escavar. Tá? Por enquanto, esse é o nosso... Nosso esqueminha aí. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Isso aqui não precisa. A gente sabe que não precisa, né? Então vamos deletar o... O... A caixa de refeição. É desnecessário. Não sei nem porque vem. Tava ali. Beleza. Vamos começar aqui. Tirador manual. É... Vai cair um pouquinho ali. Bateria pequena. Ó, já tá indo lá já pra... Pegar mais um pouquinho aqui de metal, né? Não, ele constrói bem, né? Constrói muito bem, inclusive. É, estações. Vamos lá. Estação de pesquisa. Passar a fiação pra isso aqui tudo. Qual é a primeira ideia que eu tive? A primeira ideia que eu tive era separar a base em dois blocos. Tá? E aqui no meio, descendo pelo meio e subindo, seriam somente armazenadores. pra gente poder armazenar. Eu sei que dá pra colocar tudo num armazenador só e derrubar no chão e tudo mais. Mas eu quero fazer um modelo diferente de base. Tá? Pra ver como é que fica o layout. Então, a ideia que eu tive inicial, qual que era? Era... que aqui eu construí um a mais por causa da bateria aqui, no caso, né? Hum... A bateria pode estragar meu layout inicial aqui. Mas depois a gente pode retirar ela e põe em outro lugar. Tá? Mas a princípio eu preciso muito dessas pesquisas. Como aqui é o bloco inicial, que a gente começa, a gente pode usar isso aqui como padrão pra daqui pra frente fazer um esquema mais ou menos assim, ó. Coloco quatro armazenadores aqui. Quer dizer, eu encho de armazenador aqui. E aí faço isso aqui, ó. E aí, encho de armazenador, faço isso aqui e vou fazendo isso ou talvez coloque portas nas laterais. Coloque portas aqui assim nas laterais, ó. E aí eu posso fechar isso aqui e não vai ter debuff de... de decoração, por causa dos armazenadores, né? E aí eu faço isso pra cima e pra baixo, tá? Vai caber muita coisa nos armazenadores, mas a gente sabe que precisa de muito armazenador, tá? Pra conseguir acomodar tudo aí que vem no jogo. E outra ideia que eu tive era manter o layout normal da base, porém, entre os andares, colocar armazenadores e talvez decoração também, por que não, né? Entre os andares. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Do esqueminha dos armazenadores. Isso aqui vai me atrapalhar agora, mas não vai atrapalhar a escada. Então, não tem problema por enquanto. A ideia aqui é subir com uma escada aqui. Vou descer, né? Tanto faz. Outra aqui. Acabou até o... Acabou até o... Acabou até o alienito. Coisa difícil de ver, né? O alienito acabando. Aqui eu não posso escavar. Vamos dar uma prioridade aqui. Uma prioridade aqui. E aqui, pra eles construírem isso aqui rapidinho. Vamos colocar aqui a prioridade da roda aqui. Limite da carga da bateria quando chegar. 11%. Depois a gente vai tirar essa bateria daqui, tá? Eu quero colocar... Eu quero fazer... A ideia que eu tive é mais ou menos assim. É fazer o esquema que eu fiz na base simétrica. Tá? Duas bases idênticas dos dois lados. Porém... A cozinha... É um negócio meio estranho a cozinha, né? A gente tem hidrogênio já aqui, caramba. A cozinha... Ih, tem hidrogênio e germes. Tô louco. Ficção alimentar. Olha que beleza. Já já tá tudo morto. Vamos colocar aqui pra ele só limpar. Quando chegar lá em 950 mil germes só. Não tem problema não. A picada vai passar aqui. Beleza. E eu acho que eu vou fazer esse esquema. Vou repetir o esqueminha da base simétrica. Eu acho que ficou bem legal. E eu vou precisar disso. Eu vou precisar... Tem lugares que eu vou precisar de muita coisa parecida. O problema só é a cozinha, né? Nesse meio. Mas não tem problema não. Fazer duas cozinhas igual. Colocar pra pesquisar aqui. Boa. Tá. Agora vem a dúvida, né? É... No começo aqui. A gente pode manter só esses armazenadores. Colocar aqui, enquanto a gente não tem espaço. O quadro de trabalhos. Aqui tem que tirar. Tem que tirar. Não importa, tá? Tirar. Colher ou não colher. Não vai fazer diferença, tá? Não vai fazer diferença mesmo. É... Isso aqui, ó. Não vai fazer diferença. Porque o nabo ele vai pegar de qualquer jeito, tá? E as outras plantas vão dar no máximo uma fruta, tá? Não vai fazer diferença pro nosso... Pro meu estilo de jogo. Não vai fazer diferença. É só pesquisar. É só pesquisar. É muito bom em pesquisa o Jean. O Jean, o Jean, né? Mas acho que como tá no Brasil, é Jean. É... Vou cortar aqui. E aqui a gente já pode inicializar... A parte do banheiro. Melhor puxar pra cá, né? Porque a gente vai precisar de água de qualquer maneira. Vamos puxar pra cá com três blocos aqui de altura. Quanto de água tem nessa altura aqui? 50 quilos. 50, 50, 50. Então, ó. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Eu não vou nem precisar aqui no começo... De fazer o... A bomba manual. Porque essa água aqui, ela vai escoar pra cá. Tem 50, 100, 150, 200, 250... Tem 300 quilos de água aqui. Que vão escoar pro lado de cá. Que eu posso utilizar. Deixa eu mudar só aqui a prioridade dele aqui por enquanto. Pra ele preferir primeiro escavar e depois ele preferir... Construir. E a Catarina... Nem vai preferir construir. A Catarina, vamos colocar ela... Precisa ir construir primeiro. É... Aí não, aí não. Porque senão ela vai querer... Não vai querer abastecer ali. Vamos deixar assim, do jeito que sempre faz. Não vamos mexer muito nas prioridades, não. E vamos aumentar essa prioridade aqui, ó. Pra cá. Eu espero que essa água já venha pra cá. Pra usar isso nos banheiros e tudo mais. Caramba, que espaço vazio, cara. Nunca peguei um espaço tão vazio assim. E entupido de oxigênio, né. Aqui do lado já o calor já tá afetando já a certeza. Olha lá. O calor já tá chegando naquela água ali. Bastante carvão aqui. Muito ferro aqui, ó. Já pra gente. Ferro. Ambiente de limo tá pra cima. É um dos melhores mapas, mas tá ok, né. Faltou um carvão ali, a mucura. Eu falo soltar e eu tô sendo bem generoso. Ali vai ter espaço, a porta. Lavatório aqui. Lavatório inicial é só inicial mesmo, né. Depois a gente vai trocar de lugar. É só pra eles terem onde ir. Lavada. Volta a prioridade. A gente deve ter que se preocupar com decoração. Nesse primeiro layout aqui de banheiro, da latrina, né. Não se preocupar com isso. Oxigênio ali, né. Oxigênio não tá conseguindo chegar lá porque o dióxido de carbono não tá deixando. Cavar pra baixo pro oxigênio vir pra cá. Tem bastante oxigênio aqui. Largou o braço lá na pesquisa, né. Vamos acelerar aqui, ó. Hum. Vai dar tempo. Quer construir o quadro? Vou construir aqui o quadro. Essa aqui. Por enquanto vamos construir o quadro aqui. Vou pegar a terra pra finalizar a pesquisa. Mais terra. Já tá cheio de germes já ali. Olha que beleza. Morrer tudo, tá. Já já vai sumir. Mas é uma bela de uma bomba de infecção alimentar, viu. Esse duplicante pegar isso aqui no começo do jogo. Já era. Já pesquisa. Vamos pra combustão interna. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui o quadro. O quadro de trabalho vai aqui. Mantenha isso aqui. Pra água dar aquela escorridinha só pra cá. Bom. Controlar isso aqui no 9 e isso aqui no 8. Mudar de profissão. Treco ali. Ok. Aparentemente. Uma fumarola ainda disponível. Umidade razoável de alga no mapa. Coisa errada aqui. Bora? Bora. Bora. Vamos ali. Tirar esse quadro de aviso. Já já. Não tô muito preocupado com o bônus. De moral agora no início. Tá aqui da latrina. Então. Tranquilo contra isso. Vai terminar a pesquisa antes da Katarina conseguir construir o negócio. Aceleradinha aqui. O quadro de trabalho. Errei o botão. O Jean. Aceleradinha. Aceleradinha assistente. Katarina. Foxy boy. Pariel. Aprendiz de mim. Chegado. Já defini aqui o horário de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então aqui. Foi só 2 horas de sono e nada de intervalo. e vamos começar a pensar aqui já na parte e vão construir aqui o banheiro já e eu até fazer a bomba eu ia fazer não mas eu vou fazer eu vou precisar de água aqui ou quando você calhar que vai perder muito tempo duplicante agachando para secar teve uma ideia mas acabou saindo pela culatra porque abriu ali eu já abriu mais espaço já tem o banheiro agora a prioridade no banheiro e bem vamos às camas dormitório aqui dormitório lá e o oxilito aqui e são duas portas então aqui é uma porta que outra porta a porta aqui uma porta aqui então aqui é uma porta aqui a porta aqui o meu aço ou meu metal peraí deixa eu refazer isso aqui não preciso tirar este aqui vai ter bastante metal e ele vai lá em cima rapidinho que ele tem prioridade na escavar assistiu voltou para comer eu acho eu tô pra ir ao banheiro não vou escavou falta para soneca eu não quero que eles durmam no chão eu não quero debuff Cama aqui As camas aqui Cama aqui, cancela Cance logo as camas Quem vai dormir no chão Banheiros prontos Vamos dar um rolezinho pra chegar até a cama Ok Quanto falta Não falta muito ainda Dá tempo até de fazer a bomba se marcar Só que eles vão comer Dá prioridade nessa bomba aqui E... Mais 9 nos 3 Por que que ele tá pesquisando? Bem Cabeção Quebrei o oxílito ali Aquele oxílito foi vacilo Ele não precisava não Ele lavou a mão já Deve estar livre de germes Também lavou a mão Como é que ficou o germes na base? Ah, tá bom Ok Muito proveitoso o primeiro ciclo Ninguém vai estar com dor nas costas Então... Ninguém vai estar reclamando de... Vou pra secar aqui Ah, líquido demais Infelizmente Mas vai escorrer água já já aqui Tem 100kg esse oxílito aqui Caramba É... O oxílito, né O oxílito O limo O que mais? E a barrela, né São os únicos... São os únicos elementos que sublimam no jogo, né Que vão direto do estado sólido Pro estado gasoso Deu tudo Beleza Aí Bem na hora, hein Pesquisa Finalizar a pesquisa bem agora Qual vai ser o próximo passo? Aqui eu vou pôr também, tá Os... Os... Os armazenadores Mas por enquanto eu preciso Espaço, né Espaço É muito ruim liberar espaço no começo do jogo Boa Obrigado Foi, tá vendo? Já tem 30 mil aqui Já tem 5 mil Agora tinha 36 mil Terminou a pesquisa Agora nós vamos pesquisar Pesquisar agora Enfinamento com força bruta Já? De qualquer jeito eu vou precisar do supercomputador Depois Então é bom pesquisar já agora Supercomputador E aí eu vou usar o... A bateria agora E o... E o gerador a carvão Ó O gerador a carvão vai aqui A bateria Vou pegar a metal aqui em cima Aqui, ó Isso aí foi o aviso de fome, tá? Bacana de fome Eu acho Abri aqui Bastante oxigênio Bastante oxilito ainda, né Vou dar os germes aqui A ânsia toda Germes de infecção alimentar Eles são perigosos só dentro do organismo, tá? Quando eles estão superficiais Sem problema nenhum Vou colocar mais uma bateria aqui Só para garantir o sistema E aí eu posso remover essa aqui Que ela está atrapalhando o meu layout Ainda dá espaço aqui Para fazer o... Vou colocar isso aqui também Só dá espaço para fazer o... O nome? O granulador Essa pesquisa é muito rápida Que eu estou fazendo agora Granulador ou supercomputador, né? Caso é melhor eu fazer primeiro o... Só sei Descer mais na verdade Vou abrir espaço aqui Espaço para esse oxigênio subir Mesma coisa Ah, aqui cabe o supercomputador Não cabe o granulador aqui Aqui eu vou destruir Vou pesquisar? Mas já vai acabar Os trabalhos 35% já Aí beleza Agora eu posso pesquisar o granulador Posso construir Por computador Porque eu já tenho água E alguém vier tirar Essa plantinha chata daqui Mandei esse oxigênio para cá Já está quase acabando os germes ali Vamos colocar a prioridade 9 aqui 100% Vamos desabilitar já A rodinha Desabilitar? Não, vamos desconstruir, né? E colocar o quadro de trabalho ali no lugar Bom O quadro de trabalho vem pra cá Bom, só funcionar o gerador O que está pesquisando agora é... Refinamento com força bruta Ele usa 4 de altura 4 Vou colocar aqui Aqui vai ser a altura Ele está aqui Eu vou ter que escavar Vou abrir ele por enquanto É mudar lá, né? Pra... Hum... Cadê? Alternar as alavancas Muito alta Todo mundo Poder controlar Esse gerador aqui Da maneira mais fina possível O ajuste mais fino possível Mas logo você pode trabalhar Bom Eles não vão precisar ainda de intervalo Porque eles vão ficar com o restinho do... Ih, caramba, não deu tempo de desligar o... Ah, deixa eu gastar esse carvão Pelando carvão Tem carvão pra caramba Pode deixar, né? Ciclo inteiro, né? É um baita desperdício Já acorda e não vai trabalhar Desconstrói aí Desconstrói aqui Pegar um duplicante 5 de agricultura Temos um aspirador de ar Um sangue ruim O Haroldo aqui Me parece ser o mais Sensato a se pegar Mesmo o Maia tendo 5 de agricultura Tendo um pássaro da manhã Ele vai pra 7, né? Mas esse aqui é um duplicante melhor Pro early game O Haroldo no caso Aqui é um duplicante melhor Pro meu estilo de jogo Ele é um duplicante melhor Mesmo ele sendo um aspirador de ar É Seja bem-vindo, Haroldo Interesse em limpar Encavar Ok Vou botar o Haroldo aqui Já de Office Boy O Haroldo Ele vai ser responsável Pelo suporte a vida Pelo suporte a vida Primeiro lugar Limpar O resto ele faz o que tem que fazer E Passar o bloco aqui Porque já já vai dar ruim Já já vai dar ruim Tem que descer o fio Aqui Mas já já eu desço o fio Mano feliz Mano feliz Quarto ciclo O estresse começou a subir Então agora no próximo ciclo Eu vou dar pra eles Um de moral Tá bom Não vou dar comida não Ih caramba Quem caiu lá Alguém foi comemorar e caiu Deixa eu ver Eu vou pesquisar aqui É a bateria inteligente Tirar esse cidadão daqui Agora o caramba Eu vou pesquisar Ele tinha que ser inteligente Ai 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 Tem aqui embaixo Tem minério de cobre Cadê? Não tem arenita? Tem bastante arenita Fez a pesquisa? Fez a pesquisa Tô vacilando Gnar Anulador Ih Então vou construir ele aqui Porque aí eu consigo colocar Um desoxigenador de alga De cada lado dele Vamos acelerar essa bagaça Cabo aqui Bom Parou do Era pra ter Não tá Eu não coloquei aqui Não coloquei Antes não pesquisar Tá lá Jean Tá gostando de cair Quatro camas Ok Tem coisa pra construir Lá em cima Não preciso dar pausa Essa bateria aqui Eu vou deletar já já Quem é que gosta de operar mesmo É a Catarina Quatro de operar É uma porta Tô dando pausa Portas aqui Hum Hum Os germs Tá acabando já Deixa eu ver agora Agora que começou a produção Já tá pesquisando a parte da bateria inteligente Essa bateria tem um quilojoule ainda disponível Vamos começar a trabalhar Pra baixo ou pra cima Pra baixo tem cogumelo Pra cima a gente não sabe É tem cogumelo aqui Tem facinho inclusive Nunca vai crescer Tais cogumelo Porque a temperatura dele tá Muito alta 38 graus É muita coisa Pra baixo a água Tá me atrapalhando aqui Mas tem bastante cogumelo Tem um, dois, três, quatro, cinco Aqui disponível Seis, sete E tem oxigênio pertinho Por aqui é ruim de ir Porque aqui vai pegar Germ de infecção alimentar E por aqui Um pouco longe Mas o nosso escavador consegue Deixa eu escavar Até aqui E aqui Tem imo Hum E agora O cogumelo Quanto antes Eu tô pretendendo Fazer as cozinhas Aqui e aqui Não sei quantos duplicantes Vou utilizar ainda Vou ter que ir atrás Desse cogumelo Tá Aqui o gás tá respirável Então tá ok Aqui também Vamos lá Buscar Dois aqui Três aqui Aí lascou né Lá de cara Segue descer aqui Segue descer aqui Pisando no limo Segue escavar aqui E aqui ele chega nos cogumelos Pode respirar esse oxigênio poluído Não tem problema Aqui a gente se der sorte A gente pega Esse cogumelo Como semente E talvez tenha outra semente De cogumelo aqui Mantém tudo aqui Cava aqui Pode ser semente Vem nessa direção aqui Cava essa areia Cava Aqui pra pegar mais Dois cogumelos Tem mais um aqui Não dá pra ver Beleza Esse vai ser o caminho Que ele vai pegar Nosso escavador E aí os outros Um tá operando O outro vai Começar a limpeza Vamos colocar aqui Pra colocar tudo Menos O que for aparecendo aqui Ele vai Vai sumindo E aí ele já começa Parte da limpeza O quarto Já podemos também Dar uma portinha Tá bom então Tá vai ele Busca por cogumelos Tá aqui a pesquisa Ok O Haroldo Tá batendo ali Tá vai ele Tá bom Falta Opa Portinha E a cama Do Haroldo O stress tá em 3% Então um de moral Tá ok Por isso que é bom Já pegar um minerador Cedo Já posso atravessar Aqui a primeira barreira Boa energia Ativar a estrutura Pera aí Mas antes Essa bateria Só os bônus Próxima pesquisa Ah tá Fazendo Aqui eu preciso Fechar com portas Também né Pelo menos Com a porta Por enquanto Só pra Bônusinho de moral Tá bom De novo Hum Ia ativar bem Na hora que eles Foram dormir Ainda bem que eu Não consegui Já temos Um pouquinho De amálgama De ouro Ó Já começou A armazenar As coisas Já É raríssimo No meu gameplay Tô extremamente Desorganizado Na parte da limpeza Tô querendo mudar isso Caramba Que da hora Esse espaço Aqui Como eu falei Os jarmes Iam morrer Até eu chegar lá Tá quase Nulo já Vamos começar A pensar Aqui Então Quartos E aí Banheiro Cozinha Essa é a sequência Que eles vão tomar Banheiro Chuveiro Banheiro Chuveiro Cozinha Cozinha Vai ficar Mais pra baixo Ainda Vamos medir Isso aqui Deixa eu ver Vamos medir Isso aqui 22 Aqui Banheiro Quarto Banheiro Chuveiro Cozinha Agora É isso mesmo Quarto Banheiro Chuveiro Cozinha Ok Tá bom Próxima pesquisa É a composteira Tá Não esqueci Tô acelerando A parte Aqui Ligar Prioridade Aqui Mesmo Terminou Muito bom Muito bom Vamos bater Um novo record De bateria inteligente Ah não era Era um caniço E aqui O que vai ser Era outro caniço Oxigênio poluído Tá Não tem problema Eles podem respirar Caniço aqui Muito bom Opa Olha aí Quem apareceu Temos um ambiente frio Já aí Pra nós Precisa Tá de vento Em polpa Oh O que você vai Tá aí Maluco Pesquisar O O O O O que ele vai Fazer Agora eu vou Deixar Agora eu fiquei Curioso Dois Quatro Seis Sete Ótimo Temos sete Cogumelos Já Tá Pra fazer Pesquisa Ah Vai fazer Como se eu não Construir o Supercomputador Eu tinha certeza Que eu tinha Construído o Supercomputador Ali do lado Então vamos Enquanto ele não Constrói Vamos pesquisar A composteira Ai Caramba Eu tinha certeza Que eu tinha Colocado pra Construir Mas não Foi Foi a Eu acelerei A Liberou tudo Lá embaixo Muito bom Olha aí Meu filho Vamos Já Pesquisar O composteiro E ficar Tudo certo Já ficar Elas Por elas 12 mil Calorias Sendo bom Na construção Ali Como é que tá Aqui Um pouquinho de germe Ele não vai fazer Mal pra ninguém Não Ok Espero agora Composteira Não Não espero Não É só Com água Aqui né Eu mudo A pesquisa Ai Caramba Só pra Me ajudar Eu acho Que vai ser O tempo Certinho De finalizar A composteira Já ganhou A habilidade Talvez Já tenha Até Sabia Agora Que ele Já pode Pesquisar No Por computador Vai Ter um ponto De agilidade Foi dormir Foi de bola Ciclo 5 Caramba Era pra ter conseguido Construir a bateria Inteligente Tem Muito oxigênio Ainda Saindo Aqui É o tanto De oxilito Que ainda Tem na tela Fora que Eu derrubei Aqui Escavando Mas eu tinha Muito Também Não tinha Que me preocupar Com isso Terminou a pesquisa Não Faltou um ponto Quem tá pedindo Moral Presta em zero Quartos Fechados Acabou Trabalhar Agora sim Agora sim Da é matéria-prima, vai morrer aqui. Então, esse aqui é o meu limite para a cozinha. É nesse padrão aqui. Essa aqui também. E agora eu vou conseguir determinar qual é o tamanho que vai ser essa brincadeira aqui. Bateria começou, já tenho já o metal refinado suficiente. Liga aqui de volta. Liga os espaços. Esse aqui, né? A água aí vai me atrapalhar um pouquinho. Padrão. 10 mil calorias. Levar essa água para lá. O problema é que se eu levar essa água mais para baixo, ela vai esquentar. Não queria, mas eu vou ter que fazer isso. Água aqui. Certo isso. Quarto, banheiro, chuveiro, cozinha. Tá certo. Poste de descida. Tubo. Tudo bom. É esse mesmo. Descida para a horta. Um cara inteligente. Eu não preciso nem tirar essa água daqui agora. Essa água. Começar fazendo o banheiro encanado do lado de cá. E aí eu não preciso tirar esse. E aí quando o banheiro encanado estiver pronto, eu tiro esse. E aí eu não ocupo o mesmo lugar. Tá, vamos fazer aqui. Cicliqueira. Cicliqueira. Vai chegar mais um duplicofante. Vou descer essa escada. Não vai ter jeito. Eu consigo valiar aqui dentro. Eu consigo valiar aqui dentro. Então se eu quiser automatizar, eu não fiz a pesquisa. Vou pesquisar agora então. Já temos a bateria inteligente. Vai ser colocada. Desativar isso aqui. Vai ter que acabar a eletricidade. Eu deleto essa bateria e faço a bateria inteligente. Vai chegar mais um duplicante. Será que é muito arriscado não fazer o compactador? Vou precisar diminuir drasticamente o tamanho do refeitório. Ou seja, o compactador vai me atrapalhar. Gente, aqui. Vou pegar um duplicante. 50 segundos do jogo. Fiquei impressionado com a quantidade de oxilitro que veio nessa base no início. Ó. Ciclo 6. Tem um duplicante aspirador de ar. E olha como é que tá a base de oxigênio. Impressionante. Essa bateria vai durar ainda, hein? Finalizar essa escada aqui pra eles não perder tempo. Vai ver o bicho. Vamos lá. 5 de culinária. É você mesmo, né, trator? Chegou na hora certa. Esse aqui é flatulento e narcoléptico. Quero distância. O outro é flatulento também. Você me vem com 5 de culinária num lugar onde eu não tenho ainda um cozinheiro. Parabéns. É bem-vindo. Entra como office boy. Ok. Quilo. Cuidado pra não cair areia aqui, né? Se cair areia aqui, a água pode transbordar. A pesquisa tá indo. Já posso escavar agora aqui. Fez a pesquisa. Agora vamos pro descontaminação. Porque a gente vai precisar, né, pra começar a plantar os cogumelos. Não tem como. Colocar um cogumelos sem. Tá desse espaço aqui, né? Será que vai aguentar isso aqui? Vai, né? Esse só aqui não é tão grande, não. Tá. Vamos lá. Tomida. Coloco de horta. 3 de altura. Então, aqui vai ser o primeiro. 4. 4. 3. 7. 8. 9. 10. 12. É. Cidade razoável deu pra plantar aqui, né? Vou deixar 3, tá? Porque eu quero depois automatizar isso aqui. Muita comida espalhada no mapa ainda. Eu vou arriscar um negócio aqui. Eu vou arriscar fechar aqui, ó. Eu acho que vai dar. Dá preferência. Só pesquisa. Terminou, né? Já vou fazer a bomba já. Claro. Tão longe a bomba de super... Ah, nem tanto, né? Nem tanto. Ah, deu certo. Consegui. Energia pra isso. Por enquanto, daqui. Eu vou plantar os bichos já. Tão acompanhando comigo, né? Ciclo 7. Fogumelos. Tão acompanhando comigo, né? Vocês já sabem que eu vou aprontar, né? Amazenador aqui. E assim que tiver... Tiver o desoxigenador. Fazer limo pra cá. Que base bonita. Até onde. Construir, né? Isso é bom. Encaminhando aí pro final do episódio. Sai de dentro da água. Sai de dentro da água. Eu gosto de pegar uma hipotermia. Olha lá. Carreguei a ilidade de fazer a limpeza. É o trator? O trator acabou de entrar, pô. Quem dá pra tá limpando é o Aroldo. Essas prioridades desse jogo, viu? Certo. É daí. Muito pra pegar uma hipotermia. Vai ser certinho. Bateria tem 4kJ ainda. Nossa, é muita coisa. É que a bomba não começou a funcionar, né? É que a bomba funcionar, vai desaparecer esse... Eletricidade aí. Estresse em 1%. Trabalhos. Ok. Pena debaixo d'água. Inteligência dos duplicantes. É um negócio que não dá pra ser discutido. Eu posso escavar aqui, escavar aqui. Pode ser mais um cogumelo ainda. O que é que você tá aí? Pode colher isso aqui. Já seis de comida, aonde? Outra de mucura andando no mapa. Sabia que ia pegar hipotermia. Eu tinha certeza. Ah, é quem foi? Tomando debuff aqui. Um monte de coisa. Linária, menos 5. Pouco. Tomando menos 5 em tudo, né? Mas eu não vou fazer cama, não. Vou fazer cama hospitalar, não. Um ciclo e meio. Vira aí. Até eu fazer a cama? Pesquisou. Tá pesquisando já o desodorizador. Muito bom. Se faltar comida, a gente mata a mucura. Destruiu ali. Era pra essa bateria ser construída no oitavo ciclo. Ou no oitavo, no quinto ciclo, né? Mas eu não precisei. Certo. Era isso aqui. Estamos livres da bateria. Das bateria sem vergonha. Estão guardando já o material. Tá pesquisa. Nada, né? Não pesquisou nada. Cavar aqui. Focando e aonde? Muito bom, senhor Ariel. Você aprontou isso. Você não consegue sair daí. Ah, eu mesmo cavei aqui. Tá bom. Boa, bateria. Ativar esse bicho aqui. 35%. 10% liga. E vamos pro jogo. Mentira, vamos pro jogo não. Vamos finalizar o episódio. É só eu sair dessa... A pequena crise aqui. Na verdade não é uma crise, né? Olha lá. Temos bateria inteligente. Estamos livres. E aqui eu vou continuar mantendo o mesmo esquema que eu falei. Assim. E assim. Muito bom. Vamos entrar a pesquisa. Vamos lá. Mais 4 minutos de episódio. Deixa eu ver. Fazer o refeitório, né? Eu não pretendo fritar a lama. Nem fazer nada com o pactador microbiano. Então só vai ter só a churrasqueira. Só a churrasqueira. Eu preciso de espaço pra pôr 2 quadros em cima da churrasqueira. Só pra manter aquela decoração. Eu tenho aqui no caso, né? É, tenho. Se eu fizer isso aqui, eu tenho. Por enquanto eu não preciso abrir aqui ainda. Eu só preciso aqui de um bebedouro. Um, dois, três, quatro. Faltou pra um, né? Tem que faltar pra um. O pessoal. Tá aqui. As portas. Fecha aqui. Certo isso? Tou que pensar. Certo? 1, 2, 4, 6, 8, 10 duplicantes, ok, vai dar 10 a um lado, 10 para o outro, 20 duplicantes, eu acho que é um número razoável, a bomba ali já está funcionando, a pesquisa está rolando solta, bastante coisa para os duplicantes fazerem, bom, só precisa transformar isso aqui num restaurante, né, Germs, sem mais nada praticamente, nada perigoso, ficar preso aí, né, só transformar isso aí num restaurante, aquela decoraçãozinha bonita, aquele quadro bonito, pode fazer esse quadro para a gente, Mariel, hum, Mariel está no 35%, mas pode, verdade, o Haroldo, sabe você mesmo, Haroldo, é o cara que vai fazer o quadro assim que eu tiver a pesquisa, sem problema, volta para lá, Haroldo, vamos aproveitar que está paralisado e vou finalizar o episódio por aqui, a gente continua desse mesmo ponto aqui no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo fazer, até o próximo episódio, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!